Olá galera, Alexandre Magno aqui e hoje eu vim trazer um conteúdo um pouco diferente para vocês. Eu não estou nem com guitarra, não vou tocar nada e eu quero saber se vocês vão gostar desse formato. Mas antes eu queria pedir para vocês clicarem aqui embaixo, se inscreverem no canal, darem um like, ativarem as notificações e se gostar do conteúdo, compartilhar com os amigos, beleza? O que eu queria compartilhar com vocês hoje é como eu viver de música, agora, nesse ano, atualmente e como eu fiz a transição de uma carreira, digamos, tradicional, CLT, trabalhando, ficando a sexta, horário fixo, para a área de música completamente. Eu já trabalhei com música quando eu era mais jovem, quando eu tinha uns 15 anos e tudo mais, mas depois eu acabei indo para outra área e agora, há uns 3 anos, eu voltei full para a música também. Então eu queria compartilhar um pouco com vocês essa visão do mercado, o que eu fiz para fazer essa transição, o que eu estou fazendo agora, que pode ajudar bastante vocês aí, beleza? Vou contar um pouco da história, só para vocês terem uma noção. Eu comecei como músico bem cedo, com 12, 13 anos, já tinha banda, tocava em banda no espalho da cidade, fazia baizinho, banda baile, roupa seitaneja. Na época de faculdade, quando foi que eu me decidiu o que eu ia fazer, por medo da música, do mercado da música, família também, eu acabei escolhendo outra área que eu gostava bastante também, que é a computação, e foi minha área de graduação, então. Eu formei em computação, fiz pós, cheguei até a iniciar um mestrado na época, mas acabei largando. Desde que eu comecei a computação, essa foi a minha profissão, mais forte, assim, digamos, né? Trabalhei com ela desde os 17 anos, até 3 anos atrás, e a música foi ficando meio de lado, assim, eu ainda tinha bandas, ainda tocava de vez em quando, mas não era nada sério, assim, era mais um hobby, bem hobby mesmo, assim, não era todo dia, era quando dava, sem muito esforço. Há uns 6 anos atrás, eu acabei mudando cidade, por vários motivos, e eu resolvi voltar a tocar, voltar a estudar, comecei a estudar, de novo, né, decentemente, todo dia, cronograma e tudo mais, poder fazer aula, e voltou aquela empolgação, né? E aí, eu comecei a gerenciar o meu tempo pra poder trabalhar, né, com computação normal, e as outras horas vagas, além de estudar e fazer as coisas que eu precisava, eu tentava colocar a música também no meio. Aí, como que eu fui fazendo isso? Eu comecei a dar aula, voltei a dar aula de guitarra, e aí, eu trabalhava das 8 às 5, e depois das 5 horas, eu dava aula de guitarra até as 10 da noite, alguns dias. Fui gerenciando esse tempo, e vendo se realmente eu ainda gostava, dessa área, gostava de dar aula, vendo quanto que eu conseguia ganhar, e fui levando, assim, durante alguns anos. Paralelo a isso, né, eu tava na computação, eu já tava cansando da área, assim, uma área bem estressante, eu gosto bastante, tem muitos colegas, mas é uma área bem estressante, assim, dá muito trabalho, digamos assim, né. Muitas áreas não, né, mas assim, como é a área que eu trabalhava, eu posso falar mais, digamos, com propriedade. E quando foi há uns 4 anos atrás, eu tava dando as aulas já, a música já tava dando mais certo, eu tinha começado a produzir conteúdo pela internet, oferecendo alguns patrocínios, né, workshop, algumas outras formas de renda um pouco diferente, né, além das aulas, tava com as bandas também, tocando, aí eu comecei a pensar mais na parte online, né, tipo assim, na parte da computação, me traz muito isso, de tipo, coisas online, né, trabalho, curso, faculdade, um monte de coisas online. E aí eu levei isso na época pro Marcel Barbosa, né, o guitarrista do AME, é dono do GTR, e aí a gente acabou montando o primeiro curso, né, do MB Guitar Academy, que a gente na época chamou de curso intensivo, modo 1, né, MB. E aí a gente começou meio que assim, sem saber direito pra onde ir, mas começou a ter muito certo, e aí a gente viu que tinha futuro ali, digamos assim, e continuou fazendo, produzindo mais curso, melhorando aquele curso, melhorando a estrutura, aí eu caí pra área de marketing digital, acabei estudando mais, entendendo mais do assunto, a gente foi fazendo lançamentos, fazendo promoções, fazendo um monte de coisa, né, até hoje a gente faz, e foi dando muito certo. E, parado a isso, a minha profissão, né, como analista do sistema, tava bem inconstativa, e eu tava cada vez mais descrente, digamos assim, pro mercado, né. Então, juntou essa descrença no mercado, e com o MB Guitar Academy dando muito certo, as aulas dando muito certo, e as bandas, e os patrocínios, tudo andando bem, eu comecei a pensar, a sair de uma área e tá outra. E aí, lógico, né, veio aquele medo, de tipo, ah, mas será que eu largo um emprego fixo, com carteira assinada, benefício e tudo mais, que eu sei quanto eu ganho todo mês, tenho 10ª, eu peço passando os lucros, tem um monte de regalias, pra algo que eu não sei direito ainda, quanto que eu ganho por mês, tem visto que eu ganho muito, tem visto que eu ganho menos, e dá aquele medo, né, você fica aí, será, será, fiquei vários meses pensando, remoendo isso, né, e aí, um belo dia, eu cheguei no trabalho, tava meio triste ainda, meio revoltado, abri aquele site de mapa mental, né, e comecei a desenhar, né, se eu ficar na computação, o que que eu tenho, o que eu posso fazer, o que eu consigo, se eu ficar na música, o que eu posso ver, o que eu consigo, né, e aí eu lembro que eu olhei, eu fiz os dois caminhos, assim, digamos assim, e aí eu olhei, decidi, falei, porra, eu vou tentar ouvir de música, se der errado, eu volto pra computação, que é um mercado bem quente, né, assim, qualquer, qualquer país, na verdade, assim, sempre tem vaga de computação, eu vou tentar música, se der errado, eu volto, né, e aí eu lembro que eu peguei, falei, é isso, levantei, fui na mesa do meu chefe, na época, falei, então, tô, tô saindo, tô pedindo demissão, aí eu lembro que na época, ele até ofereceu um aumento, pra trabalhar meio período, um monte de regalia que não tinha, né, se eu não tivesse pedido demissão, mas eu tava bem decidido, falei, não, não, não quero, não quero, não quero isso pra mim, quero tentar ouvir de música, aí, cumpri meu aviso e saí, fiquei full na música, e aí, quando eu fiquei full na música, o que que eu fiz? Comecei a dar mais aulas, comecei a organizar, investir mais nas bandas, organizar mais a parte online, do Embeditar Academy, estudar mais, pra poder fazer, né, novas estratégias, novos lançamentos, pensar em novos produtos, e assim, eu fui, fui melhorando cada parte que eu achava possível, da música, né, pra poder aumentar a minha renda, e poder fazer, eu, eu viver dela, né, então, hoje eu tenho três anos, há três anos que eu, que eu, que eu saí, né, que foi esse dia que eu pedi, nem precisar sair fora, e tô vivendo só de música, e, assim, meu aprendizado foi assim, o músico, na verdade, ele é um empreendedor, né, um empresário, você tem que ter consciência disso, se você quiser viver de música, você não vai só sair, tocar, e ganhar dinheiro, e ficar feliz, e pronto, não, você tem que saber tocar, tem, mas isso é sua obrigação, tocar bem é obrigação, não é um, um, um plus, assim, você tem que saber, empreender, você tem que saber, é, planejar, o que você, o que você, o que você, precisa fazer, é, você tem que estudar, tanta parte, de marketing digital, empreendedorismo, finanças, você tem que, que saber, é, que você é um negócio, né, ah, você quer dar mais aulas, então você vai ter que melhorar o que? Seu marketing, ou, ou sua propaganda, pro povo te conhecer melhor, ou te achar, ah, procura por aulas online, eu acho você, e por que que eu faria aula com você? Ah, seu preço é bom, você é, alguém fora da curva, o que você oferece, é diferenciado, então você tem que saber se vender bem, tanto em aulas online, como curso, ou, ou a banda, tipo assim, ah, por que que eu vou contratar sua banda? Por que você quer tocar aqui? Não, você tem que saber vender sua banda, tem que saber, o que, o que você pode oferecer, pro dono da casa, do pub, preço, tudo mais, então assim, o que eu vejo, que eu ainda vejo no mercado, eu tenho vários colegas músicos, é que muitos, às vezes reclamam na área, mas eles também não estão fazendo por onde, assim, você não vai, é igual com qualquer profissão, você não vai chegar e já tocar nas melhores casas de show, fazer workshop lotado, e gravar um CD, e todo mundo vai comprar, e vai escutar no Spotify, seu canal no YouTube vai ter um milhão de inscritos, não, é tudo passo de formiga, mas você tem que se planejar, e tem que investir, e estudar, pra tudo crescer, e te dar o retorno que você quer, se você quer viver bem de música, você tem que se planejar, ainda mais agora, digamos assim, nesses últimos anos, a parte online está bem forte, então tipo assim, é uma forma de renda muito, muito foda, que quem não tem até hoje, deveria repensar, olhar, que você pode estar dando aula online, você pode estar vendendo seus cursos, você pode estar fazendo mentoria, você pode estar fazendo um monte de coisa, tudo online, isso é uma fonte de renda muito foda, que você está perdendo, se você não faz até hoje, se juntar essa fonte de renda online, com aulas presenciais, com gigs, workshops, você sim vai conseguir viver de música bem, então assim, meu conselho, pra quem quer viver de música, é, se planeje, é, estude, estude marketing digital, finanças, empreendedorismo, além de música, que é a sua obrigação, e, tipo, se você tem um emprego tradicional, digamos, um emprego CLT, com oito horas por dia, e tudo mais, e você quer viver de música, a minha sugestão é que você comece, paralelamente, pra você ver, se realmente é isso que você quer, as trabalhas no seu horário comercial, e no outro tempo limpo que você tem, você começa a dar aula, você começa a tocar, você começa a gravar seus vídeos, seus cursos, e vai levando, se você ver que tá dando certo, se é isso que você realmente quer, você vai sentir a hora que é pra você fazer a transição, não, não queima a etapa, né, vai, vai sentindo, vai, vai com calma, se planeja, que com certeza você vai conseguir viver de música, se esse fosse o seu sonho, né, tem uma frase que o povo do marketing digital fala muito, que é sobre queimar pontes, né, então tipo, quando eu pedi a demissão, eu queimei minha ponte, né, eu falei assim, pô, agora eu não tenho emprego, então a partir de agora eu tenho que fazer dar certo, porque é daqui, é, eu queimei a ponte, é daqui pra frente eu vou ter que fazer acontecer, e eu acabei fazendo, até hoje tudo muito certo, a previsão é descendo, é melhor ainda, e assim, eu sempre tô estudando, tô investindo, tô planejando, então se você quer viver de música, fica a dica aí, se você gostou desse vídeo, compartilha aí com seus amigos, comenta aqui embaixo o que você achou, dê sugestões de outros vídeos, se você gostou desse formato, eu vou tentar tá fazendo vídeo aqui pro canal sempre, e aí sim, muito obrigado, um grande abraço. e aí, 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 e aí,